Muito bom dia, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, olha só quarta-feira dia 25 de dezembro Estamos ao vivo aqui na tela da TV em Tempo acompanhando o dia de Natal, hoje é Natal gente, chegou Natal, que maravilha Espero que ontem, né, ontem você tenha tido aí uma excelente experiência em família, ao lado de amigos, né, ao lado dos seus parentes Hoje, espero que você tenha acordado com mais amor, mais sentimento de paz, união, né Se tiver acordado, porque tem muita gente aí baixinho, né, que ainda tá dormindo, né, ou virou o dia Parabéns aí pra você que tá acordado na manhã desta quarta-feira, agora 6 horas e 4 minutos Você acompanha o relógio na tela, imagens lá da minha querida Manaus Moderna, do centro da cidade Olha só que maravilha, um cenário, né, um céu bem nublado, né, céu bem nublado E a previsão pra Manaus é que a temperatura varia de 24 graus até 30 graus, né, durante o dia Tem também previsão de pancada de chuva à tarde e à noite, né Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima pra Manaus é 24 graus e a máxima é 30 Então, ó, já tão me dizendo que hoje é um dia excelente pra ficar em casa, né, com a família, curtindo o Natal Concordo, concordo, concordo porque hoje o dia é de celebrar o Natal Brunão tá ali descansando, baixinho tá aqui também Traz aqui o baixinho pra mim, ô baixinho Como é que foi o Natal? Cadê? Vai vir pra mim aqui, Marquinho Pode vir que já já a gente vai falar É a Mariana Rocha, que tá lá na feira da Manaus Moderna Já já a gente vai conversar com ela Quero saber como é que foi o Natal da Mari, né Mari ontem que tava toda serelepe lá na feira da Manaus Moderna Diz que ia fazer um pirarucu de casaca no Natal Não sei, não sei se ela fez não, minha diretora Mas já já a gente vai confirmar com ela Baixinho, como é que foi o seu Natal? Tranquilo? Bacana? Show de bola O meu também foi bacana Em família E, ó, quero saber como é que foi o seu Natal É, como é que foi o seu Natal aí na sua casa, né Com a sua família, com os seus amigos Manda pra mim 993276649 99327, esse é o nome pra você interagir comigo aqui Quiser mandar mensagem de Natal? Pode mandar Pra você que tá no interior do estado Pode mandar foto Manda vídeo Hoje, dia 25 É Natal, meu amigo Então vamos celebrar essa data juntos E, unidos Aí, 993276649 Agora, 6 horas e 6 minutos Vem comigo aqui Porque vamos continuar falando de Natal Porque os fiéis católicos celebraram, desde ontem, a tradicional missa do Natal do Senhor da Igreja da Matriz, do centro de Manaus É, hoje ainda tem celebração, viu A repórter Débora Martins traz mais detalhes da programação aqui na tela dos 6 horas A missa de Natal do Senhor começou às 19 horas desta terça-feira e recebeu mais de 500 fiéis Ela dá início à programação de fim de ano e vai ser realizada novamente hoje em 2 horários 7h30 e 10h da manhã A programação, ela segue no dia 31, terça-feira, com a missa de Ano Novo e Gratidão Que vai começar às 19h aqui na Igreja Matriz As missas serão celebradas pelo Bispo Auxiliar José Albuquerque E também pelo parco aqui da Igreja Matriz, o padre Hudson Ribeiro Volto com você Obrigado Débora, 6 horas e 7 minutos Ó, você sabe que aqui não tem história, não tem mimimi, não tem matéria repetida É o couro amarrado, a pé é comendo, a chapa esquenta E olha só, falando ainda da época de Natal, a movimentação nos shoppings de Manaus foi grande Ontem, consumidores em busca dos presentes de última hora Aquela correria imensa nos shoppings e aí os estabelecimentos comerciais fecharam às 18h Hoje, apenas a praça de alimentação vai estar aberta ao público, hein? Fique atento Quem traz os detalhes é a minha querida Mariana Rocha aqui na tela dos 6h Às 9h da manhã, os shoppings já recebiam clientes em várias partes de Manaus E eles chegaram cedo mesmo para fazer as compras de última hora É, deixei para vir de última hora mesmo, porque não tem tempo, né? A gente que trabalha sempre deixa para a última hora E no centro não tem condições de ir para o centro O Brandon também aproveitou a comodidade do shopping para levar calçados novos Que vão compor o visual no Natal e no Réveillon Eu vim comprar um sapato novo para mim, uma sandália também para combinar no ano novo Para passar o Réveillon com a família Natal e Réveillon com sapato novo? Sapato e sandália novo, isso Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas E do Serviço de Proteção ao Crédito estima Que em uma semana, aproximadamente 13 milhões de brasileiros Compraram presentes de última hora A pesquisa ainda mostra que 3% dos entrevistados Vão adiar as compras natalinas para janeiro do ano que vem Isso na esperança de aproveitar as tradicionais liquidações de início de ano Mas nesta terça-feira, os centros de compras permaneceram movimentados Hoje é o último dia para as pessoas virem comprar seus presentes E quem veio às compras aproveitou para cumprir com a lista de presentes Roupas, calçados e acessórios estão entre os itens mais procurados para presentear nesse Natal Legal, hein? Ó, ontem também foi o dia dos salões de beleza ficarem lotados, hein? Segundo os empresários do ramo, o movimento chega a aumentar aí cerca de 30% em relação aos demais meses do ano Vamos acompanhar Escova, manicure, coloração Devido às festas de fim de ano, muitos aproveitam para mudar o visual E o resultado é esse aqui, salão lotado A Alessandra passou a manhã inteira cuidando da beleza Tudo isso, é claro, para ficar ainda mais bonita durante a ceia natalina Apesar de ser corrido, mas para quem trabalha a semana inteira O que resta é na última hora mesmo, no apagar das luzes, estar aqui no salão E não foram só as mulheres que aproveitaram para se arrumar, não O motivo? Ficar mais bonita e elegante para o Natal Teve até vovô Coruja acompanhando o netinho na mudança de visual Seja para ficar bonitão para a ceia, passar o Natal em família, todos juntos, unidos Para celebrar essa grande data, que é o Natal, né? Este proprietário de salão de beleza conta que neste mês de dezembro O movimento aumenta 30% em relação aos outros meses Tem até fila de espera Desde o início do mês até agora, final do mês Normalmente as pessoas que vêm no início do mês é que vão viajar, vão tirar férias E querem se preparar para esse momento E as pessoas que vêm agora, já mais próximo do Natal, do Ano Novo Elas querem se preparar para as festas, que vão ficar em casa, ou que vão sair com a família E estar bem consigo mesma, com a sua aparência Os funcionários aproveitam para fazer hora extra e faturar Porque em janeiro o movimento chega a cair 20% Esse é o melhor momento do mês inteiro, aliás, do ano inteiro, o ano letivo, né? Esse é o melhor momento para nós Toda a preparação para a chegada do Menino Jesus é válida E manter o bom humor até quando se está cortando o cabelo faz toda a diferença Feliz Natal! Maravilha, hein? Que legal, hein? Olha, e durante a manhã desta terça-feira A diretoria de promoção social da Polícia Militar do Amazonas Realizou a entrega de mais de mil brinquedos aos comandos de policiamento de áreas, né? Os CPAs Olha só que ação bacana da PM, né? A distribuição ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle, no CICC Que fica aqui no Aleixo, na Zona Sul da capital E aí participaram dessa entrega representantes do CPA Norte, do CPA Sul, do CPA Leste Do CPA Oeste, do CPA Centro-Oeste, do CPA Centro-Sul Além de representantes também da Força Tática e da ROCAM O pessoal às vezes pensa que a polícia é só aquela coisa ostensiva Mas não, os caras pensam também nesse lado social, nesse lado solidário Parabéns ao comando da Polícia Militar Parabéns ao comando da Polícia Do Policiamento Especializado Parabéns a todos os comandantes Dos CPAs, da Força Tática, da ROCAM Parabéns ao comando geral da Polícia Militar Que também atua nesse lado solidário Principalmente nessas épocas do ano, né? Parabéns, dando exemplo aí de ação solidária Falando em ação solidária Cadê a Mari? Tá aqui comigo a Mari? Primeiro eu vou conversar com a Mariana Rocha Que tá arrumando o seu microfone Tá tudo ok, minha querida? Linda e maravilhosa desde já Feliz Natal pra você E eu quero saber se rolou realmente aquele pirarucu de casaca Qual foi o prato da ceia de Natal de Mariana Rocha Hein Mari? Oi Márcio, muito bom dia Tô linda por causa do Rain, viu? Que é o nosso maquiador, nosso cabeleireiro Que eu cheguei com um soninho ainda aí na TV Todo mundo aí na TV Mas graças a Deus o Natal foi maravilhoso Olha, ontem teve Peru e Chester, viu? Foi na casa do meu irmão ontem A ceia de Natal, a ceia do Réveillon Como eu vou estar de folga vai ser na minha casa E teve muito amor, Márcio Muita saúde, muita oração Muito agradecimento a Deus Por estarmos juntos em família Porque Natal é isso, né? É estar junto, é estar em família É estar reunido Agora, você falou no pirarucu aí Queria saber se você comprou o pirarucu da Márcia Lasmá, viu? Olha, o pessoal tava assistindo mesmo, né? Ontem à tarde eu fui lá na... De manhã a Mari foi lá na Manaus Moderna E eu à tarde fui lá visitar Eu comprei um pedaço de manta Porque a manta é enorme, né? Eu nunca tinha visto a manta de pirarucu daquele jeito No cara abriu assim, parecia um lençol, Mari Entendeu? Aí eu comprei um pedaço de pirarucu, claro Comprei, tá guardado Eu conheço Mas assim, vou fazer questão Mas eu faço questão De até filmar a Márcia fazendo esse pirarucu de casaca, viu? Eu vou trazer, eu vou mostrar pra vocês Qualquer dia desse, inclusive nas redes sociais Eu quero comer É, mas todo mundo Todo mundo vai comer esse pirarucu Ela vai ter que trazer um panelão pra cá E mostrar que ela fez realmente esse pirarucu Porque eu vou cobrar Ela pensa que vai passar batido Mas não vai não Não vai não O Seis Horas Notícias Vou falar só pra você Que essa hora ela deve estar dormindo Mas espero que ela não ouça Mas o Seis Horas vai flagrar Ela fazendo esse prato aí Maravilhoso regional Mas olha só Você falou de uma coisa importante, né? Dessa união de família Natal realmente é isso É amor É união É paz É celebrar Jesus Acima de tudo Né? E é agradecer Principalmente Agradecer pelo Pelo alimento Pela vida que a gente leva Porque apesar dos pesares A gente está vivo Né? E a vida não tem preço Tem valor Isso é o que é o mais importante Mas Mari, vamos falar de coisa boa também Né? Porque a gente está falando de Natal Está falando de ação solidária Né? E o Natal não é só importante Para nós brasileiros Né? O nascimento Como eu falei agora há pouco Do Menino Jesus Tem o seu valor também Nas famílias venezuelanas Que inclusive Na feira da Manaus Moderna Eu encontrei vários venezuelanos Trabalhando Isso é legal Né? E aí essas famílias Venezuelanas Estão celebrando o Natal Também, né Mari? Graças a Deus, Márcio Eu encontro os venezuelanos Muitas pessoas Assim Histórias Né? Em todos os lugares Ó o pessoal está Mostra aqui, Carlinho Mostra aqui para a gente Que a gente está aqui No meio do vivo E o pessoal está Agitando aqui com a gente Ó o pessoal voltando Das festas, Márcio Ainda Olha aí, ó Ligado no 6 Horas Notícias Pela internet E aí a gente está ao vivo E eles disseram Ei, a gente está aqui E aí, pessoal do SBT Boas festas para vocês Então é isso Voltando aí ao assunto Dos venezuelanos Realmente, eles estão Em todos os lugares Eu tenho encontrado Nas ruas, né? Em matérias que eu faço Pelo centro da cidade Pessoas já trabalhando Nas lojas Pessoas aqui nas feiras Encontrei ontem Pessoas nos barcos Hoje não dá para encontrar Ninguém não, Márcio Porque olha só Imagina A Manaus Moderna Que ontem estava um caos Hoje eu posso ficar assim No meio da rua Tranquilamente Não tem carro Não tem gente Não tem nada Está todo mundo dormindo Aqui E daqui a pouco Eu vou Para uma ação solidária Tomar um café da manhã Muito especial Com moradores de ruas Pessoas Que não tem família Pessoas que não puderam Ter uma ceia de Natal Como nós tivemos Com as nossas famílias E nós vamos tomar Esse café da manhã especial Daqui a pouquinho Eu vou entrar ao vivo De novo com você Para mostrar Essa ação solidária Que coisa boa É dar amor, né, Márcio? Beleza, Mariana Com certeza Então, assim que você chegar lá No café Você liga para cá Você entra ao vivo Aqui com a gente Porque você tem prioridade Você está no link ao vivo Aí, tá bom? Obrigado, Mário Já já a gente volta A falar com você E olha só Como ela falou Cadê a minha diretora? Tem a matéria aí Que o Luiz Rodrigues Né? O Luiz Rodrigues Fez uma matéria Muito bacana ontem Sobre Essa questão, né? Sobre essa questão Dos venezuelanos Né? Que as famílias Venezuelanas Também Celebram o Natal Né? Celebra o Natal Cadê a reportagem? Me traz aqui na tela Do Seis Horas Nós chegamos antes da ceia Para mostrar os preparativos Da festa Que horas depois Aconteceria aqui No abrigo Nova Vida Ou Nova Vida Como você preferir Afinal O que não falta São pessoas dispostas A recomeçar O Nova Vida Existe aproximadamente Um ano e um mês E ajuda Venezuelanos Recém-chegados A terem um lar No abrigo Hoje vivem Cerca de 63 pessoas Divididas com suas famílias Aqui na área externa Do abrigo Homens Que trouxeram Suas famílias Vivem hoje Nessas barracas Na parte interna Mulheres E crianças Que não tiveram A mesma oportunidade De dividir a casa Com seus maridos Mas nem por isso As pessoas Que aqui vivem Deixam de estampar A alegria no rosto A Elvimar Maestre Que é gestora Do abrigo Conta um pouco Dessa experiência De estar aqui Há apenas Três meses Eu estou muito nova Acá E não conheço Muito a cidade É gentilício Mas Graças a Deus Deus é bom Deus é fiel Venir para cá Brasil Uma nova vida Uma nova terra Não é fácil Ela até fala Do presente Que queria ganhar Do Papai Noel Muito mais amor Para as crianças De cá Muito Muitos sonhos Que eles Podam Crescer Em amor E em harmonia No Natal O que não pode faltar É a ceia E por aqui Existe uma tradição Sim Um prato típico Da Venezuela A famosa A jaca Que é preparada Com muito cuidado Nós vamos fazer A jaca Que é um prato Típico venezuelano Que é uma fusão Da cultura europeia Cultura africana Indígena É uma cultura De três culturas Então é um prato Muito típico Lá da Venezuela E o que é que tem Diferente Nesse prato típico É que é uma folha De banana Onde recheio De farinha De milho Com carne Porco E tem uma decoração De pimenta Cebola Passa Aceituna E então A folha Fica em volta Assim E se cozinha E fica muito bom Comida no ponto E o cenário também Até a produção Do ano novo Já está no aguardo E olha que Desde cedo Já tinha gente Pronta Esperando a festa Legal Maravilha E olha só Falando de sonho E é sempre isso mesmo É que você acredite No seu sonho Para que você possa Realizar o seu sonho Você é capaz De realizar os seus sonhos Só você Porque você tem A caneta Eu costumo dizer Que você tem a caneta Da história Da sua vida E você pode escrever Um novo começo Virar a página Escrever Um novo capítulo Só você tem o dom Para fazer essa mudança Faça O que tem que ser feito Realize seus sonhos Você é capaz Claro que muitas vezes A gente precisa Da ajuda das pessoas Que estão mais próximas Da nossa família Dos nossos amigos Mas Você É o ator Principal Do filme Chamado sua vida Olha tem foto Chegando aí Cadê minha diretora Quem é que está Acompanhando o programa Agora que são 6 horas e 22 minutos Deixa eu ver Quem é que está lá Mandando foto Para a gente Aqui ó Olha aí cara Que legal Bacana Como é o nome dele? É o seu José Do São Jorge Acompanhando 6 horas notícias Ô seu José Obrigado aí Pelo carinho E pela audiência Continue mandando foto aí Ou vídeo Ou então Uma mensagem de Natal Para o 993276649 A gente vai fazer Um rápido intervalo E na volta A gente vai falar De uma ação Da polícia militar Que foi realizada No município de Tefé No presídio lá Do município de Tefé E olha só Tem foto aí Coloca foto aí Para mostrar O que que eles encontraram Olha só A quantidade de material Ilegal Que estava dentro Do presídio Lá de Tefé Logo depois do intervalo Não saia daí Eu volto já Agora 6 horas e 22 minutos Tchau 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 Tchau